Ah, pro André Mendes, o uísque pras bandidas, school beats, pros parceiro O uísque pras bandidas, school beats, pros parceiro O uísque pras bandidas, school beats Muito morado bebendo uísque, mas ando novo para olhar como que eu tô Como que eu tô Ô piranha, o importante é você vir E tu quer um negócio bom? Você vai encontrar aqui Tu senta aqui, gosta aqui, tu saca, saca, saca Eu tô boladão, esse é o André Mendes, que te sarrou com pressão Esse é o André Mendes, que te sarrou com pressão Sarrou, tá rouco, que te sarrou com pressão Pros parceiro, é o uísque, faz piranha, school beats Com André Mendes, o uísque pras bandidas, school beats Pros parceiro, o uísque pras bandidas, school beats Pros parceiro, é o uísque Tudo que é um negócio bom? Você vai encontrar aqui Tu senta aqui, gosta aqui, tu saca Entra aqui, gosta aqui, tu saca Entra aqui, gosta aqui, tu saca É bebê O cara de São Paulo, mano O cara de São Paulo, o cara falou assim Esse vai ser da putaria Não teve jeito, mano, não teve jeito Parola, eu nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim Ah, pro André Mendes, o uísque pras bandidas, school beats Pros parceiro, o uísque pras bandidas, school beats Pros parceiro, o uísque pras bandidas, school beats Muito morado bebendo uísque, mas dando novo para olhar como que eu tô Ô piranha, o importante é você vir Tudo que é um negócio bom? Você vai encontrar aqui Tu senta aqui, gosta aqui, tu saca Eu tô boladão Esse é o André Mendes, que te sarro com pressão Esse é o André Mendes, que te sarro com pressão Sarro, sarro, que te sarro com pressão Pros parceiro, é o uísque pras piranha, school beats Com André Mendes, o uísque pras bandidas, school beats Pros parceiro, o uísque pras bandidas, school beats Pros parceiro, é o uísque O que é um negócio bom? Você vai encontrar aqui Tu senta aqui, gosta aqui, tu saca Entra aqui, gosta aqui, tu saca Entra aqui, gosta aqui, tu saca Saca André Mendes, o cara de São Paulo, mano Tem que ser para o Brasil, o cara falou assim Esse vai ser da putaria Não tem jeito, mano, não tem jeito